Como muita gente sempre pediu pra que eu desse a minha opinião a respeito do Blink-182, eu aproveito que os caras soltaram um disco agora, dias atrás, chamado One More Time, e eu vou falar a respeito desse disco e também falar a respeito da banda. E esse disco, meu Deus do céu... Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional pra você e pros seus filhos, cara. É uma agenda um ano de rock'n'roll da Belas Letras, cara. É uma agenda interativa, espetacular, que eu tenho certeza que seus filhos vão se divertir e você também. Ela vem com uma cartela de adesivos, olha que legal. Um monte de adesivos bacanas pra você colocar. Vem com ilustrações, tá? Muito legais. Vem, inclusive, com... Cada dia tem um fato da história do rock, da música, relacionado àquele dia, cara. Então tem um monte de textos bacanas pra você se informar. Tem, inclusive, tem uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha só. Você pode, a cada mês... Olha só. Colocar. Tem um link aqui, ó. Que você vai ter acesso a uma playlist exclusiva. Todo mês. Você pega o teu aplicativo do Spotify, tá? Ele abre e você clica aqui, a câmera aqui, ó. E ele vai te dar acesso a essa playlist. Todo mês você vai ter uma playlist muito legal, super interativa. Tem um monte de informações, anotações pra você colocar aqui, ó. Tem textos contando o que aconteceu de relevante. Tem curiosidade sobre o vinil. Tem um monte de informações, é uma agenda sensacional que os seus filhos vão curtir muito. E eu tenho certeza que você também, né? Aquela agenda, agenda moda antiga pra você escrever, pra você colorir, inclusive. Tem, olha, tem umas ilucinações muito legais também pra você colorir. Enfim, você pode ter acesso a essa agenda sensacional com um desconto incrível. Basta que você clique aqui no link abaixo, tá ok? E, né, correspondente. E na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto. Registadeu indica tudo junto. E você vai ter um descontaço pra adquirir essa agenda que é sensacional. Cara, eu adorei. Olha que legal isso aqui, né? Pra você depois você colorir. Seus filhos vão curtir muito. E eu tenho certeza que até mesmo você, cara, você vai se lembrar dos bons tempos da sua infância. E você vai curtir bastante essa agenda, tá bom? Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, o Blink-182 é daquelas bandas que toda menina, né? Menina de qualquer idade, né? Vide a infantilização de adultos em que nós vivemos nos dias de hoje. É aquela banda que toda menina bate no peito pra dizer que ela gosta de rock. Não sem antes demonstrar que faz parte, que ela faz parte de um imenso rebanho de gente que faz com que os seus ídolos bombem nas redes sociais por qualquer notícia. É o caso. Eu nem preciso dizer que essas meninas, né? Elas e eles, né? Estão em estado de loucura. Não apenas com a volta do trio original, do qual eu já vou falar, e voltar pra fazer turnês. Afinal de contas, os boletos mensais, né? Caem pra todo mundo. Como também elas estão enlouquecidas pelo lançamento de um novíssimo álbum, que foi lançado dias atrás, intitulado One More Time. A banda de punk rock. Cara, é um negócio absolutamente inacreditável como a banda é tratada pelas fãs e pela mídia em geral como uma banda de punk rock, cara. Que é uma verdadeira ofensa ao termo. Então, o Blink-182 voltou com a sua formação original, né? Que é o Tom DeLonge lá, o vocalista e guitarrista. O Mark Hoppus, que é o baixista e o vocalista também. E o Travis Barker, da bateria. Então, eles voltaram no ano passado. Sete anos depois do DeLonge ter saído meio que brigado com os caras. Isso não vazou pra imprensa. Mas enfim. Então, obviamente, todos os fãs sentem saudades eternas daquele terceiro álbum da banda. Que era aquele horrível Enema of the State, de 1999. Um disco especialmente feito pra angariar público da MTV. Que tava acostumado, né? Aquele público acostumado com maçã raspadinha com a colher pela avó. Que não sabia absolutamente nada do que tinha sido o punk rock. Evidentemente. Mas era um público que gostava de Blink-192 e também gostava de boy band da época. Aquela turma provavelmente são os pais de uma molecada de hoje. Que pensa que rock é Moneskin e é Olivia Rodrigo. De lá pra cá, os caras lançaram mais cinco discos horríveis. Eles acabaram brigando entre si. Acabaram com a banda. Voltaram. O Travis Barker foi um dos dois únicos sobreviventes de um trágico acidente de avião em 2008. E agora eles retomaram mais uma vez as coisas, né? Muito por causa do câncer que o Hoppus vem enfrentando desde 2021. Aquela coisa tipo, meu, vamos tocar antes que não seja mais possível. E, obviamente, pelo que eu soube, ele tá aparentemente curado do câncer. Legal, bacana. Agora vem o disco, meu amigo. O disco novo. Porque o One More Time é um disco bem gravado, é bem produzido. Isso é inegável. Assim como é inegável que ouvir. As 17 faixas desse disco, cara, é uma absurda tortura pra quem é adulto ou pra alguém que tem a mentalidade de adulto. É impressionante a sensação, cara, de que a gente tá ouvindo 17 variações da mesma música. É um negócio incrível. A abertura do disco, que vem com uma canção chamada Anthem Part 3, porque as outras duas anteriores estão nos discos que os caras lançaram anos atrás. Se você quiser, vai procurar aí, se você quiser. Essa música, cara, tem aquela velha e manjada batida acelerada. Os mesmos vocais com timbres adolescentes e os mesmos clichês que você encontra em todos os discos anteriores da banda. Todos. Aliás, parece que a discografia da banda, cara, ela foi colocada em algum tipo de random. A impressão que dá é que aquilo que você tá ouvindo parece que já foi lançado anos atrás. Pra você ter uma ideia de como funciona a coisa nesse disco do Blink-182, em termos de variações, os Ramones soam como Iron Maiden. Chega a ser patético ver a banda soar, cara, como se eles fossem os garotos de 18 anos de idade, cara. Em canções como Death With Me, tem um refrão patético, tipo olê, olê, olê. E tem uma outra canção chamada Fell In Love, que é uma tentativa de copiar Close To Me, do The Cure. E levar esse troço medonho pra algum passeio de patins naquelas calçadas próximas à praia na Califórnia. Sabe? Um negócio absolutamente medonho, cara. Evidentemente que você ouve essa música enquanto você se lembra de um antigo amor, né? Esse tipo de besteira. Aí tem uma canção chamada Terrified, que até ela soa melhorzinha no meio desse monte de porcarias que são as faixas dos discos, cara. Por conta do riff de guitarra que é secundado por uma cozinha rítmica potente na introdução. E tem um trecho ali no meio, cara, que tem uma timbragem de metal industrial ali, né? Só timbragem. Mas depois a canção descamba pra aquele mais do mesmo, que é um negócio chatíssimo, cara. Aí vem uma balada, que é a faixa título do disco, né? One More Time, cara. Que essa balada repete as mesmas harmonias exaustivamente repetidas de discos anteriores e até mesmo de canções dentro desse próprio álbum, cara. É impressionante, cara, como a sensação de, pô, mas eu já ouvi isso antes e, mas eu acabei de ouvir isso agora. Essa sensação sequer é disfarçada pelo trio. Sem contar que essa música foi feita, cara, pra aquelas fãs desmioladas se esgoelarem de cantar nos seus quartos e depois nos shows, nas plateias, né? Que é uma experiência absolutamente horrível. E é simplesmente risível ouvir a banda, por exemplo, tentando fazer hardcore Big Bang Theory na curtíssima Turn This Off. E pior ainda, cara, sacar que uma canção que vem depois, chamada When We Were Young, é uma tentativa de copiar o Foo Fighters, cara. Usando soluções de melodias e harmonias já usadas pelo Foo Fighters e pelo próprio trio no passado, cara. Aliás, essas tentativas de imitações não param por aí, cara. Porque tem uma canção chamada Edgin, que parece um troço descartado pelo Green Day na pré-produção de algum dos seus discos anteriores. E esse esboço foi descartado porque o Green Day achou essa música boba e infantil demais. É isso que é Edgin. Tem também Blink Wave, cara, que é uma canção que ameaça resgatar uma sonoridade pop oitentista, porque ela inclui uma timbragem meio a flock of seagulls tocando numa planície irlandesa. Só que essa música, ela naufraga desgraçadamente na hora de colocar isso na forma de uma canção que é absolutamente insípida, que causa um tédio imenso, cara, antes de chegar no primeiro refrão. Depois tem um interlúdio curto, chamado Hurt, tão épico quanto você assistir uma partida de futebol da série C do Campeonato Goiano. Aí depois desse interlúdio vem Turpentine, que é uma outra repetição patética, cara, de harmonias e melodias, que nem a excelente performance do Travis na bateria salva essa bobagem pseudo-épica. Tem uma outra chamada Fuck Face, que é o momento hardcore do álbum, claramente imitando a sonoridade do Bad Brains, que é uma banda espetacular, qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito deles, cara. E durando menos de 30 segundos. E esse hardcore, ele antecipa uma outra canção autoderivativa e patética, cara, chamada Otherside, que parece tema de abertura de alguma série de adolescentes ali da Netflix, cara. Uma bobagem gigantesca. Tem algum destaque nesse disco? É o Travis Barker, cara. Que é uma espécie de Tommy Lee pra meninas que acabaram de descobrir a masturbação. Ele é um baterista excelente, cara. Que coloca alguns detalhes rítmicos bem interessantes ao longo de certas canções do disco. Como, por exemplo, ele faz umas convenções muito rápidas de chimbal, e são umas convenções muito bem sacadas, cara, numa canção que é meio acelerada, que chama More Than You Know. E ele também faz umas viradas meio supersônicas, numa canção plasticamente acelerada, chamada Bad News. E tem também a própria condução rítmica, que ele coloca numa canção chorosa, e mais uma vez derivativa, que chama assim You Don't Know What You Got. O Mark Hoppus e o Tom DeLonge, cara, eles continuam cantando ali juntos nas canções, cara, se esforçando muito pra recriar os mesmos timbres adolescentes do passado na voz, cara. O que deixa tudo ainda mais patético. Por quê, cara? Porque os três caras, cara, estão à beira dos 50 anos. Cantar como adolescente, com vozinha de adolescente, cara, É o tipo de coisa ridícula que você vê, por exemplo, na Avril Lavigne, cara. E já é inaceitável nela. Você imagina, então, numa banda, cara, com os marmanjos quase cinquentões, bicho. Esse é um disco ridículo que só poderia terminar com mais uma balada absurdamente medíocre, intitulada Childhood, que certamente vai emocionar as fãs debiloides no resgate das suas próprias memórias de infância, já que foi deliberadamente feita para que as lágrimas adultas infantilizadas sejam derramadas em formato de cachoeira nos shows, né? Que é um truque que vem sendo usado a cada dia com mais frequência por artistas e bandas que sabem muito bem, conhecem muito bem o tipo de fã debiloide que tem. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Blink-182 e desse pavoroso álbum que eles soltaram, mais um, né? Soltaram recentemente, que é o One More Time. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito da banda e o que você achou a respeito desse disco novo, tá ok? Não esquece também de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para você ser sócio do nosso clube de membros VIP, que tem um monte de material inédito, e também para você clicar no link correspondente e adquirir essa agenda incrível que eu tenho certeza que você e os seus filhos vão gostar muito, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima!